Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom! Estamos aqui para apresentar o episódio número 11 da série Versão Brasileira com Renato e seus Blue Caps. Essa série que vem homenageando a nossa querida banda em suas versões, onde eles nos apresentaram vários e vários artistas, não é mesmo? Muito bem, se você está chegando aqui pela primeira vez, por favor, se inscrevam no nosso canal, deixem comentários, nos ajudem a divulgar, acione o sininho para receber as notificações e vamos ser felizes ouvindo música boa, ouvindo Renato e seus Blue Caps. Tá ok? Vamos lá então! Toca a vinheta aí! Tarcísio Casanova apresenta Versão Brasileira Renato e seus Blue Caps Muito bem, meus amigos! Pois então, a música de hoje faz parte de um disco fantástico que foi o disco que me apresentou Renato e seus Blue Caps. É Isto é Renato e seus Blue Caps. Então, a música é Meu Primeiro Amor de Lennon e McCartney, versionada pela nossa querida Lillian Knapp, do Lennon e Lillian. Mas então, meus amigos, esse disco foi fantástico. Tinha músicas que fizeram muito sucesso e lançaram Renato e seus Blue Caps ao Estrelato. Essa versão de Meu Primeiro Amor fez muito sucesso e era presença marcante nas festinhas, nas reuniões dançantes. Lembram de reuniões dançantes? Pois então! E aí a gente se divertia e ficava todo cheio de dedos com aquela menina que a gente estava começando a se interessar e o coração batia mais forte e convidava para dançar. A gente botava os discos debaixo do braço, ia para as reuniões. Enfim, tempos maravilhosos de muito romantismo e muito respeito entre as pessoas sobre aquela juventude que estava começando a sua trajetória. Pois então, essa música foi gravada nesse LP de 1965, dezembro de 1965, e você sabe o original? You're Gonna Lose That Girl, de autoria de John Lennon, acreditada a Lennon e McCartney, lançada no álbum Help, do filme de mesmo nome, em 1965. Foi a última música composta antes do início das filmagens desse famoso filme dos Beatles, tá certo? A vocalização principal é de John Lennon, com uma puxada muito bonita e em respostas harmônicas de McCartney e Harrison, que fazem com que essa música tenha realmente uma sonoridade marcante. É praticamente a despedida da fase EEE dos Beatles, que logo em seguida viria o revólver, com uma revolução de sons e, enfim, de composições dos quatro rapazes de Liverpool. Para adensar essa massa sonora, McCartney acrescentou um piano de fundo, que originalmente tinha sido gravada pelo George Martin, o produtor, mas depois o Paul fez em overdump, colocou esse piano que realmente deu um toque muito especial à música. No filme, o grupo aparece cantando no estúdio de gravação, além da formação de guitarras e bateria usual do grupo, o nosso querido Richard Stark, ou Ringo Starr, acrescentou bongos, que deu uma sonoridade também bem diferenciada. Enfim, essa música tem John Lennon no vocal e guitarra elétrica, Paul McCartney no backing vocal, piano e baixo, George Harrison no backing vocal e guitarra, e o nosso querido Ringo Starr na bateria e nos bongos. Um sucesso incrível, um dos discos mais vendidos dos Beatles, que marcou realmente a mudança de uma fase dos quatro de Liverpool. Hoje nós vamos apresentar um formato um pouquinho diferente. Além de apresentar um pequeno pedaço, por questões de direitos autorais da música original dos Beatles, Vou apresentar essa versão das famosas gêmeas Mona e Lisa Wagner, que são austríacas e hoje vivem em Liverpool. Tem trabalhos maravilhosos e vale a pena vocês conferir. Querem ouvir? Vamos ouvir agora um trechinho. E você vai ter um trechinho. E aí, gostaram? Então, vamos continuar. Nas versões em português, eu vou apresentar o original, obviamente, da nossa querida banda Renato e Seus Blue Caps, e uns outros vídeos com a nova formação de Renato e Seus Blue Caps, e também com a banda KLB, um pedacinho que eu vi aqui, ó, KLB cantando Meu Primeiro Amor, ó. Encontrei o meu primeiro amor, que o tanto que encontrei o seu primeiro amor, chegou pra mim, chegou pra mim, chegou pra mim. Foi só no primeiro olhar e eu sentia então, sentia então, bateu forte como nunca o meu coração. Encontrei o meu primeiro amor, encontrei o meu primeiro amor, Muito bem, gostaram? Então vamos lá, meus amigos. Pra encerrar o programa, agora com vocês, The Beatles, Renato e Seus Blue Caps, e, por fim, a minha versão que eu tive a oportunidade de gravar, que humildemente presta essa minha homenagem a essa banda que marcou realmente a minha vida e a de muitos de nós. Tá certo? É isso aí, meus amigos. Até a próxima. Semana que vem tem mais. Com novas surpresas, tá bom? Tchau, até lá. Valeu! E aí, meus amigos. E aí, meus amigos. E aí, meus amigos. Chegou pra mim. Chegou pra mim. Chegou pra mim. Foi só no primeiro olhar e eu sentia então, sentia então, sentia então, Foi tão forte como nunca o meu coração. Eu morei, meu amor. Eu morei, mas encontrei o meu primeiro amor. Encontrei o meu primeiro amor. Para mim, tudo na vida agora tem valor. Tudo na vida agora tem valor. O meu primeiro amor. O meu primeiro amor. Encontrei o meu primeiro amor. Encontrei o meu primeiro amor. Encontrei o meu primeiro amor. Chegou pra mim, chegou pra mim. Chegou pra mim. Chegou pra mim. Foi só no primeiro olhar e eu senti então, senti então Bater forte como nunca o meu coração Encontrei o meu primeiro amor 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 Chegou pra mim Foi só no primeiro olhar e eu senti então, senti então Bater forte como nunca o meu coração Demorei, mas encontrei o meu primeiro amor Encontrei o meu primeiro amor Para mim, tudo na vida agora tem valor Tudo na vida agora tem valor O meu primeiro amor Encontrei o meu primeiro amor Que eu tanto quis Encontrei o meu primeiro amor Chegou pra mim Chegou pra mim O amor Eu sou o meu primeiro 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 amor